Fala galera do Top Eleve aqui, quem fala é Rodrigo mais uma vez, estamos aqui no canal de volta para mais uma partida aqui do Rosaneiro FC que faz tempo que eu não gravo minhas partidas, a não ser aquelas partidas dos Jogos das Confederações, mas estamos de volta aqui para mais uma partida complicadíssima para o Rosaneiro que terá a sua frente né, uma equipe muito forte aqui é o FC Matrica, com 113% de qualidade, a gente tem 109, apesar da qualidade em números né, a gente tem 87.3, eles tem 88.3, um ponto a mais a nossa frente, mas não deixa de ser um aniversário fortíssimo, onde a gente está em uma Champions League de nível 14, o Rosaneiro FC que está no nível 13, a gente está em uma Champions League de nível 14, como podem ver aqui ó, temos o líder do nosso grupo aqui ó, nível 14, o que a gente vai enfrentar agora, o Matrica, também nível 14 aqui ó, como podem ver o nível do clube aqui ó, nível 14, e um quarto colocado também nível 14, olha só, o saco de pancadas aí apesar de ter uma equipe bastante qualificada com jogadores ótimos, está em último do grupo aí, tá certo? E a gente precisa vencer hoje, para ver se a gente consegue se classificar pelo menos em segundo lugar, já que o Marco Quatran está líder isolado aqui, com 10 gols marcados e 0 sofridos, o Rosaneiro perdeu para ele por 2x0, e vamos ter o jogo da volta né, vai se encerrar hoje os jogos da ida né, o terceiro jogo, o Rosaneiro vai enfrentar o Matrica daqui a pouco, falta um minuto para a partida, e precisamos vencer esse jogo importantíssimo aí, para dar continuidade a Champions League galera, olha só, menos de um minuto para a partida, o Rosaneiro vai entrar em campo, jogo complicado, olha só, a gente vai no 4-5-1-V, ele vem no 3-1-3-1-2 né, formação tática muito aberta pelas laterais, e a gente vai tentar aproveitar esses flancos aí, para infiltrar e chegar o gol dele aí, beleza? Vamos que vamos galera, vai começar a partida aqui do Rosaneiro FC, espero que a gente consiga a vitória, onde a gente hoje conseguiu a classificação para a final das confederações, deixa eu ver se dá tempo de mostrar aqui ó, vencemos hoje aqui ó, 26x28, estamos na final das confederações, vamos agora focar aqui nos jogos da Champions League, onde a gente precisa muito, muito da vitória, Rosaneiro FC, que vem se reestruturando aí no campeonato, vamos que vamos! Qual é essa? O jogo, vamos começar com a posse de bola, já tem lance aqui perigoso já, lá vem o Matrica para cima já com tudo aqui ó, procura o espaço no meio, foi travado lá pelo Serginho, o Serginho já tentou tocar a bola, sai tocando errado, o Serginho já deu contra-ataque de novo para o nosso aniversário, tenta entrar na grande área, cruzamento, quem tira de lá o Estão, botando para fora, e a torcida está presente, já tem torcida contra lá hein, o Ambrosino recebeu no meio, tocou lá do outro lado com o Rui Costa, pode cruzar na área, está lá, vão baixo, tira a defesa do Matrica, a torcida vem chegando, olha o Eduardo Silveira, membro da Confederação Brazucas, está presente, e o público está lá, já tem escanteio perigoso na grande área, tira de lá, o Piro levou o amarelo agora aqui ó, esses escanteios estão cada vez mais duvidosos aí, onde os jogadores estão levando amarelo, sem necessidade aí, para essa cobrança de escanteio, a torcida vem chegando, chegou o Felipe agora também, que é membro da Confederação Brazucas, já tem escanteio lá para o Rosaneiro, é pincida, botou na área, tira de lá, a defesa do Matrica, o Rosaneiro precisa muito da vitória para seguir, na fase de grupos da Champions né, tentar a classificação aí para as oitavas aí, que vai ser muito difícil, 14 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 aqui ainda, um escanteio para cada lado, lá vem o Matrica agora no contra-ataque aqui ó, está lá o Cafinho no pé dele, quem está lá, o Piro agora foi desarmado pelo Piro, o Tio do Ambrosino vai tocando bola ali, já tem escanteio de novo, o Sidoffi agora vai bater na área, quem está lá? Rui Costa! Abre o placar para o Rosaneiro FC, após segunda cobrança de escanteio para o clube Rosaneiro, e está lá Rui Costa, depois de cobrança perfeita do Sidoffi, lá na cabeça do Rui Costa, que abre o placar, lá vem agora o Ambrosino com o Izagui no meio, está marcado de perto o Ambrosino, mais atrás pode sentar o chute de longe, o Ambrosino vai driblar o goleiro, foi travado na hora H, 24 minutos do primeiro tempo, o Rosaneiro vai ganhando, vai vencendo parcialmente aqui, essa vitória é muito importante para o Rosaneiro, para tentar se classificar aí, na fase de grupos da Champions, lá vem o Matrica no contra-ataque, agora a gente está aproveitando muito bem as laterais do campo, o Matrica vem pela lateral, lá vem, vai cruzar na área, quem está lá, olha o chute perigoso, foi travado, tira de lá Maldini, o Pirlo está com cartão amarelo, a gente vai ter que rever aí o Pirlo aí, ver se ele continua no segundo tempo ou não, 30 minutos do primeiro tempo, 1x0 o Rosaneiro FC, gol do Rui Costa, após cobrança escanteia do Sinaf, lá vem agora o Matrica para o contra-ataque, pode chutar de longe, está lá marcado de perto pelo Maldini, botou na área, quem está lá vai tirar o Stan, tira de lá o Stan, o Matrica vem chegando cada vez mais na área do Rosaneiro, o Rosaneiro não consegue muitas jogadas de ataque, e vai se aproveitando dos contra-ataques aí, lá vem o Matrica de novo, só dá uma trica em campo por enquanto, foi travado lá agora pelo Sinaf, o Sinaf está marcado por 4, o Ambrosinho procura alguém para tocar, o Kaká está abrindo aqui na direita, o Kafu recebe mais atrás, tem o Kaká na direita sozinho pedindo a bola, o Kafu tenta o drible, botou na frente para o Inzaghi, pode citar o chute de longe, o Inzaghi vai na marcação do zagueiro, foi travado o Inzaghi, o Rosaneiro não consegue se filtrar muito bem na grande área do Matrica, mas já vem o Kaká pela direita, pode cruzar na área, o Kaká procura alguém mais próximo, tenta o chute de longe, que defesa do goleirão lá do Matrica, estava ligado no chute do Kaká, o Kaká poderia ter cruzado a bola, mas preferiu o chute, para tentar pegar o goleiro desprevenido, mas estava ligado o goleirão do Matrica, para defender o chute do Kaká, 41 minutos daqui a pouco, vai se encerrar o primeiro tempo, 1 a 0 para o Rosaneiro, lá vem o Rosaneiro agora com o Kaká pela direita de novo, bota na frente do zagueiro, pode tentar o chute de longe, foi travado, tem sempre 2 ou 3 na marcação dos jogadores do Rosaneiro, onde não estou conseguindo tocar a bola, para seus companheiros dentro de campo, 44 minutos o juiz já olha para o centro do campo, vai dar os acréscimos e vai terminar a partida, e fim de primeiro tempo, olha só, Rui Costa abriu o placar aqui com o Sidof, após o escanteio perfeito do Sidof, 4 a 4 aqui, o total de chutes a gol, 50% de eficiência do chute, onde 2 chutes foram a gol, 1 entrou, roubada de bola praticamente quase a mesma coisa, defesas vão para cada lado, 3 escanteios para o Rosaneiro, 1 deles foi fatal, entrou o gol lá do Rui Costa, e um cartão para cada lado aqui, também assim como uma falta para cada lado aí, tá bom? Vamos que vamos Rosaneiro, precisamos de a vitória, por enquanto 1 a 0 Rosaneiro, precisamos vencer a partida, para seguir firme e forte na Champions League, na fase de grupos, lá vem o Rosaneiro com o Serginho, tocou para o Sidof, foi mais atrás aqui, após o começo lateral, pode tentar o chute de longe, olha o chute, olha o chute, foi travado, lá vem falta perigosa, agora para o Rui Costa, ele é craque, ele é craque, que é isso Rui Costa, para cima do gol Rui Costa, ainda precisa de duas aulinhas com o Cevicheco, para saber como é que ele coloca aquele efeito na bola, que é matador o Cevicheco, Cevicheco que está muito velho, para entrar agora uma partida dessa muito complicada, está sendo aproveitado pouquíssimas vezes, durante a temporada, devido a sua idade e também a sua qualidade, que vem chegando ao fim, mas não deixa de ser um craque, e um mito para o clube, lá vem o Sidof, agora foi travado, agora o Sidof lá vem, contra o ataque do Matrica, tem dois da marcação, quem está lá é o Maldini de perto, olha o Maldini, vai sair o aberto, vai driblar o goleiro, chutou e é gol, que contra-ataque perigoso do Matrica, e vai tentar agora a resposta, agora o Rosoneiro com o Izagu, pode tentar o chute de longe, tem dois da marcação dele, Izagu bota na frente, pode tentar o chute, está sozinho, abriu aqui o Rui Costa, botou no meio da área, quem recebe é o Ambrosini, toca mais atrás para o Cafu, Cafu agora com o Kaká, cruzou de primeira tira, a defesa do Matrica, o Rosoneiro precisa vencer, esse empate não é legal para a equipe do Rosoneiro, vamos tentar botar o Gattuso aqui, vai sair o Pirlo, Pirlo que está com o amarelo, vamos tentar dar uma forçada no meio campo aqui, para tentar buscar o gol da vitória, lá vem o Vida, sai jogando, Pirlo bota na frente com o Izagu, Izagu foi travado, já foi desarmado, lá vem o Matrica de novo, botou na frente, não, olha o perigo, olha o perigo de Blondido, e está lá no gol, virada do Matrica para cima do Rosoneiro, é dois a um, vai entrar o Pirlo agora, sai o Pirlo, entra o Gattuso, vamos tentar forçar esse meio campo, aqui do Matrica, para ver se a gente consegue fazer um gol aí, do empate pelo menos, que agora ficou complicado para o Rosoneiro, ficou complicado, e tem escanteio agora para o Matrica aqui, está complicado para o Rosoneiro, vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora, o Izagu está com o bota 6.6, se eu puxar o Kaká para cá, para o meio, eu vou tentar dar uma forçada aqui no meio campo, vamos ver, vamos chegar aos 70 minutos aqui, lá vem o Rosoneiro, tenta sair, está muito pressionado o Rosoneiro, lá vem de novo o Matrica, vem para cima, tirou o volante o Rosoneiro, abriu mão do volante, e vai tentar buscar o empate, olha o perigo, tira de lá, vamos, está na hora agora de mexer, está na hora de mexer, vai entrar o Van Basten aqui agora, no lugar do Rui Costa, o Kaká vem para o meio, e vamos para cima, vamos tentar buscar esse passe misto aqui agora, ver se a gente consegue, pelo menos o gol do empate aqui, a gente precisa da vitória cara, olha a falta perigosa agora lá, o técnico do Matrica não está presente, o Rosoneiro vai perdendo de virada por 2x1, dois contra-ataques perigosos, o Van Basten vai entrar para tentar empatar o jogo aí, quem sabe resolver a partida aí, quem sabe uma vitória histórica, 75 minutos e agora entra o Van Basten em campo, sai o Rui Costa, entra o Van Basten, o Rosoneiro vai para o ataque, 79 minutos, agora já tem falta para o Izagui bater, agora olha o Lula, o Izagui bateu por cima, caramba, esses cobradores de falta do Rosoneiro, estão muito mal velho, muito mal mesmo, os cobradores de falta do Rosoneiro, vamos embora ainda, vamos tentar aqui, o último suspiro aqui, quem sabe, com a última modificação, ela vem o Matrica para o ataque, olha, botou na área, vai tentar o chute na trave, que isso, vou botar o Broches aqui agora, no lugar do, vamos fazer o seguinte cara, vamos abrir aqui de novo, quem sabe um gol aqui, nos últimos minutos, 87, quem sabe agora, vamos ver se dá tempo ainda, de entrar o Broches, entrar aqui no final do jogo, e empatar essa partida aí, para a gente seguir em segundo lugar, na fase de grupos, olha, o Broches entrou em campo, já tem lance perigoso, o Gatudo recebe o Serginho, agora no meio, pode cruzar lá na área, Serginho driva lá para lá, para cá, botou lá na área, quem está lá é o Kaká, Kaká recebeu 90 minutos, pode acabar o jogo, bota para lá, e fim de partida, 2x1 para o Matrica, acaba perdendo o Rosoneiro, derrota, que não podia ter acontecido, olha só, fase de grupos agora, da Champions, vai ficar complicada, Rosoneiro está lá, é terceiro lugar, com 3 pontos, o Matrica tem 4, e a gente acaba perdendo, a segunda partida, aqui na fase de grupos, da Champions, e acaba complicando, o Matrica vai jogar em casa agora, a gente precisa da vitória, para ir a 6 pontos, colocar o Matrica com 6, com 4, e tentar aí, quem sabe, 2 vitórias agora, de 3 partidas, para tentar, as classificações, para as oitavas de finais, da Champions, beleza? Valeu galera, vamos ficando por aqui, com essa derrota aí, do Rosoneiro FC, mas faz parte, campeonato está pesado, essa Champions League, olha só, mostrar aqui o grupo A, caso a gente passe, está muito apertado aqui, o grupo A, muito apertado mesmo, olha só, as equipes do grupo A, que serão os possíveis adversários, das oitavas de finais, do grupo B, se enfrenta o primeiro do grupo A, com o segundo do grupo B, e olha só aí, tem muito adversário, bem qualificado aqui, no grupo A, mas é isso aí, vamos bola para frente, a gente precisa vencer, duas partidas de 3, para tentar aí, a classificação, para a próxima fase, da Champions, valeu galera, vou ficando por aqui, e aí, e aí, e aí,